Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, no vídeo de hoje vai ser mais um tutorialzinho aí que vocês me pediram pra tá fazendo, tá? Eu fiz uma live stream aí recentemente, há uns dois dias, não sei que dia vou tá postando esse vídeo aqui, tá? É... vou jogando Resident Evil 2, tá? Resident Evil 2 clássico, claro né, não saiu o remake ainda Jogando Resident Evil 2 clássico no emulador Dolphin, né? Que no caso é o que tem o pack em HD, eu consegui o pack em HD dos cenários, né? Eu já fiz um vídeo anterior dele, né? Utilizando textura e pack, os menus em HD, os itens dos menus em HD, os files traduzidos, tá? Já fiz um vídeo desse no canal de tutorial, vou tá deixando no cardzinho aqui em cima e também na descrição do vídeo Caso vocês queiram ver aí um vídeo mais elaborado e tudo mais, tá? Aqui eu vou ensinar vocês a instalar o background do cenário em HD O cenário do jogo está em HD, tá? Eu vou tá disponibilizando esse arquivinho aqui, cenário HD compactado na descrição desse vídeo Pra você baixar é só esperar a propagandinha de 5 segundos Fica lá, fechar a propaganda, vai começar... é... vão ser redirecionados pra um link no Google Drive E vocês conseguem baixar esse arquivinho aqui É esse que a gente vai usar no caso, tá? Então o que eu vou fazer? Após ter baixado esse arquivinho compactado, eu vou vir aqui, ó... Deixa eu tirar a minha webcam da frente, né? Vou mostrar pra vocês direitinho Eu vou vir aqui, ó... é... extrair aqui, né? Vou extrair esse arquivo compactado aí, certo? Ele vai começar a extração aí, não vai demorar muito, dependendo da sua máquina Ele vai em poucos segundos, né? No arquivo grande também, um arquivo de 800 MB, mais ou menos Tá começando a extrair aí, pra gente dar continuidade E é bem legal, cara, pra quem não viu a live aí, com esse mod aí, dá uma passadinha no canal, tá? Olha aí, cara, e tá tendo sorteio também do Resident Evil 2 Remake, tá? Quero lembrar vocês aí, certo? Bom, galera, extraiu aqui uma pastinha chamada GHAE08, tá? Essa aqui é a nossa pastinha que a gente vai usar aqui, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir essa pastinha aqui Vocês vão recortar tudo, todos esses arquivos que estão aqui dentro Tá vendo que tem vários? Vários arquivos Esses arquivos aqui são, basicamente, as fotos em HD, tá? Porque o cenário do Resident Evil 2 é estático, né? Então, o que os caras fizeram? Eles colocaram uma... renderizaram essas fotos, né? Num formato, como se dizer, PNG Um formato melhor, né? Um formato já em HD, basicamente, né? A maioria dos lugares Não sei se foram todos os lugares Em alguns lugares eu percebi que não fica isso Mas são poucos, pouquíssimos, tá? A maioria dos lugares estão em HD Tá? Então, esses são todos os arquivos que vocês precisam aí, certo? Pra tá fazendo isso funcionar O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar todos eles Nossa, mas como é que eu faço? Você dá um CTRL A Se você dando um CTRL A Ele vai selecionar tudo que tá dentro da pasta, certo? Depois você vem e dá um CTRL X aqui Pra você recortar esses arquivos Beleza CTRL A pra selecionar tudo CTRL X aí pra recortar Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão colar esses arquivos agora Na seguinte pastinha aqui Vocês vão lá em documentos, certo? Vocês vão procurar a pastinha Dolphin Emulator Vão dar dois cliques nela Vocês vão depois na pastinha Load Depois vai abrir a pastinha Testories E aqui vai estar a sua pastinha aí Caso você não tenha essa pasta, né? Vocês criem ela aí, tá? Tem que tá esse nome aqui, ó Essas duas outras aqui de cima Essa aqui é de baixa Porque uma é do Resident Evil 3 Se não tiver essa pastinha aqui Vocês criem ela com o mesmo nome, tá? Tudo maiúsculo aí, certo? Criem ela Caso vocês não tenham, tá? Após vocês terem criado essa pastinha Ou até mesmo Se você já tem essa pastinha O que você vai fazer? Você vai abrir ela E vai jogar todos aqueles arquivos Que vocês É... Recortaram Basicamente aqui dentro Vocês vão dar um CTRL V Basicamente, ó Vou dar um CTRL V Obviamente ele vai pedir pra substituir, né? Porque eu já tenho esses arquivos, né? E galera É bem pesado, viu? Quando você extrai tudo Quando você extrai tudo A pastinha fica com 2 GB, velho É... É isso mesmo São 2 GB de tradução De textura E tudo mais Os files estão tudo traduzidos Tá tudo junto aqui Tá tudo junto Eu vou dar um substituir Não tem problema nenhum Vou substituir os arquivos aqui Dependendo da sua máquina Pode demorar um pouquinho mais Pra copiar eles dentro, né? Então tá acabando aí Vamos lá, vamos lá Beleza Cortar só um pouquinho Beleza, 100% beleza Aqueles arquivos que a gente recortou A gente colou aqui, certo? Então, lembre-se bem Lembre-se muito bem Nessa pastinha aqui, ó GHAE08, tá? Caso vocês não tenham ela aqui Nessa pastinha testers Vem nessa pasta E joga os arquivos dentro dela Certo? Então fazendo isso Já vai estar funcional A gente vai vir aqui agora No emulador Deixa eu abrir Deixa eu fechar essas outras pastas aqui A gente vai abrir o emulador aqui agora Cadê o Dolphinho aqui? Ficou meio perdido aqui, ó Beleza, esse aqui é o emulador Certo? Deixa eu maximizar O que vocês vão fazer aqui? Eu vou mostrar a minha configuração Que eu tenho aqui Tá? Eu vou mostrar bem Bem rapidamente Como eu disse Já tem um vídeo tutorial Que tá no cardzinho Na descrição Se vocês quiserem ver Vocês vão saber mais Daquele vídeo Do que nesse aqui Eu só tô ensinando A instalar o background mesmo Cenário em HD, tá? Na verdade Na pastinha lá Tem tudo Basicamente Tem tudo É só vocês deixarem De acordo Que tá aqui Aqui vai Varia do seu PC, né? Aqui eu escolhi Minha placa de vídeo Resolução e tela cheia Melhorias, né? Eu tô rodando em 4K O game, né? Com upscaling E tudo mais Aqui é uma parte Muito importante Deixa eu ver Aonde que é Sem avançado Aqui, ó É em avançado Na abinha avançado Não sei se ficou claro Onde eu cheguei aqui Deixa eu fechar aqui Deixa eu mostrar de novo Eu vou vir aqui Em gráficos, certo? Configurações gráficas E vou vir aqui Em avançado, certo? E eu vou marcar Essa caixinha aqui, ó Carregar texturas personalizadas Somente marcando Essa caixinha Que aqueles packs Vão funcionar Tenham isso Em mente, tá? Você clica Após você ter feito tudo, né? De copiar, recortar os arquivos E colar naquela pastinha lá Vocês vão abrir o emulador Vim aqui E clicar Carregar texturas personalizadas Tá? Que na hora que você vai iniciar o jogo Ele já vai pegar aquelas texturas Que estão naquela pasta, entendeu? E aí sim Ficar com o pack HD totalmente Beleza? Bom, eu acho que é basicamente isso, galera Que eu tenho que explicar pra vocês aqui Se restou alguma dúvida, cara Veja um vídeo que eu fiz, tá? Veja um vídeo anterior que eu fiz Somente mostrando o textura e pack E a tradução em português dos files, tá? Tá muito bem explicativo também Tá super top, tá? Novamente Deixei ele no card Tá na descrição do vídeo Pra quem quiser Quem quiser vir aí Certo? Então eu acho que é esse aqui o tutorial Com vocês baixarem e instalar aí O background em HD dos cenários de Resident Evil 2 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou dá um like Se inscreve no canal pra ajudar E até a próxima Falou um abraço Valeu Tchau 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 Tchau